Com uma criança, tendo uma criança, significa uma situação parindo outra. Criança é situação a ser vivida, e essa situação parindo outra situação. Então, agora tem que ver os detalhes, que você não diz aí os detalhes, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Os detalhes é quem dá o tom dos sonhos. Então, ela diz aqui, sonhar com uma criança tendo outra criança. É uma situação gerando outra situação. Criança é situação. Agora tem que ver a idade da criança. Criança de colo, aí já é situação a ser vivida. Sonhar parindo é situação nova. E sonhar com a criança parindo é uma situação nova gerando outra situação nova. Lembra do apocalipse, da mulher que paria? Aquela mulher que paria era Israel, era a igreja, era o nascimento do cristianismo. Então, sonhar parindo é uma nova situação que está surgindo. E sonhar com a criança parindo é uma situação nova que está gerando outra situação nova. Aí pode ser bom e pode ser ruim, se a criança não for macabra, se não tiver algum problema nessa criança. Entendeu? É uma situação nova gerando outra situação nova. Ok? Criança de peito está ligada a sentimento. Situação nova, sentimental. Depende muito do jeito que o sonho apresenta a criança, a idade da criança. Veja aí, sonhar com criança, Joilson de Assis.